Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. Estamos com o senhor Jailson. Da Silva Alves, vou procurar a Xinha no quilômetro 3 de Bahia. É, você tem a borracharia, né? É, lá no quilômetro 3. Olha, a borracharia do Xinha. É. No quilômetro 3. É verdade. Essa bicicleta foi você que fez? É, eu que fiz, eu tenho umas quatro bicicletas dessas. Tenho umas quatro. Quantos anos tem essa bicicleta na sua mão? Essa daí desde 2014. Agora tem outra em 2000, 120 anos. E está tudo em casa. Eu quero ver aqui agora, em cima desse calçamento. Você montar nessa bicicleta para eu fazer uma filmagem. Muta aí, vai aí. Vai aí. Vai lá e volta. Vai. Vai longe. Vai lá e volta. Jailson, ele é o dono da borracharia do Xinha, lá no quilômetro 3. Ele montou nessa bicicleta, dá mais outra voltinha lá. Mandar o menino montar aí. Você, você, muta aí para ver. Muta aí para ver. Olha aí como ele monta na bicicleta. E se eu for montar nessa bicicleta para no muta. Porque o assento vira para... Olha aí, olha. O assento todo molenga. A bicicleta toda molenga que ele fez. A bicicleta toda molenga. Agora... É freadisco. É freadisco. É freadisco. Na dianteira é freadisco. É isso, na dianteira tem a emergência. É. Freadisco. Qual é o trem mais que ela tem? Do lado. Central. Três central. Era de três central rebaixado. Central rebaixado. Esquerda é toda rebaixada. Toda rebaixada. É. Quem vai montar? 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 Olha aí, olha. Ele botou o garoto para montar. Segura aí, papai. Não cair. Olha aí, olha. Eu vou... Eu vou seguir filmando ainda. É aqui no alto da prefeitura. É aqui no alto da prefeitura. Olha aí, olha. Esse cidadão aqui. Esse cidadão aqui é o pai do garoto. É o pai do garoto. É o pai do garoto. Esse senhor. Ô, pô. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Chega mais para lá um pouquinho. É. Fica o senhor aqui. Aqui, olha. É. Espera aí, fica aí. Fica aí, fica aí. O meu nome, o meu nome do senhor. Juscelio Firmino. Esse menino é seu filho? É. Artur Firmino. Artur Firmino, o nome dele? Viu? Viu o nome do senhor Verde? É, Juscelio Firmino. Juscelio Firmino. E ele? Artur Firmino. Artur Firmino. Vem pra cá. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Olha aqui, ó. Olha pra, ó. Olha pra câmera lá. Olha pra ali, ó. Ó, segura aqui. Vem daí. Ó, ó, ó. Olha lá, ó. Olha Arthur Firmino aí, ó. Aí, ó. Corajoso. Se ele fosse andar sozinho, ele caía. Ele caía da bicicleta. Mas o dono da bicicleta segurou a bicicleta. Porque a bicicleta é toda molenga. É, toda molenga. Onda lá. Eu nunca vi essa bicicleta. Eu tinha uns 78 anos desde que eu nasci. Nunca vi uma bicicleta toda molenga. Um assento, todo molenga. A bicicleta parece que é uma borracha. Que é uma borracha que mexe pra tudo. Parece que é uma mola ou uma borracha. A bicicleta é meia rara. É meia rara. Aqui no alto da prefeitura. A bicicleta é de ser o... Jair, o Ginha do quilômetro 3. É. Ginha do quilômetro 3. É. Ginha do quilômetro 3. É. Olha aí pra vocês verem. Essa bicicleta. Essa bicicleta é fora de série. Essa bicicleta é fora de série. E o garfo dela é de aro 26. É. E o bilhão de carros é de sair. Agora, homem. Olha aí, ó. Olha aí. Agora ficou mais claro pra gente filmar melhor. Olha aí, ó. Olha. Aqui na prefeitura. Na prefeitura de Zé Cocá. O prefeito atual que vai assumir seu segundo mandato. É verdade. Estamos aqui com esse guerreiro que fabricou esta bicicleta. Tem mais em casa. Tem mais em casa. Tem mais bicicleta em casa? Tem mais. Tem mais em casa. E as outras é molenga assim como essa? Tem molenga também. As outras ninguém consegue andar não? É. Alguém consegue. Algum. Algum. Alguém consegue. Vamos mandar o pai montar agora o pai. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra de Jailson, né? Jailson da Silva Popular. Tinha do Sininho dos Três. Jiquié Bahia. Beleza, irmão. Que Deus abençoe. Tem que ir lá montar não correu. Oswaldo Soares de Souza. Aqui no Alto da Prefeitura. Aqui no centro de Jiquié, no bairro do Jiquiézinho. Aqui perto do centro de Jiquié. Aqui no Alto da Prefeitura. Aqui no Alto da Balança. Que é o Alto da Prefeitura. Com esses carros antigos. Bicicletas antigas. E motos antigas. Aqui do lado. Do lado do motorhome. Do homem. Aqui o motorhome. O motorhome. Que ele vai dormir aí. Vai dormir hoje aí. De novo. Oswaldo Soares de Souza. Com o meu amigo. Oxinha do quilômetro 3. Oxinha do quilômetro 3. Da borracharia. Para o VN Notícias. Ative o sino. E inscreva no meu canal. Tudo ok. Deus te teira para o bem. Amém.